Eu apenas quero fazer um breve comentário, senhor presidente, de uma missão que nós tivemos neste último final de semana, lá na América Central, em Cuba. Eu, por sinal, não conhecia o país de Cuba. Nós estivemos lá, começou um congresso na quinta-feira, do par latino entre os países que representam o latino-americano, esses países da América Latina, presentes nesse encontro, representam senadores e deputados federais desses países, não só, não só do Mercosul, não só desse da América Central, mas de todos esses países que compõem essa região. E o tema principal no corrido tem sido saúde, seguridade social, narcotráfico, enfim, inclusive a tese que nós levantamos, a defesa civil e, igualmente, o tráfico ou o percurso, o caminho entre os cidadãos desses países latino-americanos. tínhamos a hora de participar entre os colegas aqui do Senado, o senador Isírio Miranda, o senador Paulo Davi, o senador Antônio Valadares, são esses senadores que nós estivemos lá juntos com alguns deputados federais também, como o ex-governador e ex-senador Eduardo Azevedo, o deputado Embaçaí da Bahia, mais o deputado Cajado da Bahia, mais o deputado Bialdi de São Paulo, enfim, vários parlamentares da Câmara dos Deputados e entre nós, os colegas aqui do Senado, nós estivemos em quatro, se não estou equivocado. E eu acho que essa troca de ideias entre os países lá representados, entre as rodadas, entre essa troca de informações e para ver se a gente aproxima a legislação dos países latino-americanos, para ver se esse trânsito de pessoas entre os países americanos também seja mais franco, mais, eu diria, um trânsito melhorado. Porque hoje, inclusive, no Mercosul, senhor presidente, inclusive no Mercosul hoje, para o cidadão brasileiro frequentar o Paraguai, frequentar o Uruguai ou mesmo, não só a Venezuela, mas também a Argentina, tem que fazer uma documentação da divisa, tem que entrar numa cola, como dizem eles em espanhol, tem que entrar na fila, tem que fazer a documentação, tem que fazer o pedido de visto, aí se entrar e ficar um dia, dois, três dias, na saída tem que fazer de novo da baixa disso. É um controle que nós entendemos entre os países irmãos aqui latino-americanos, principalmente o Mercosul, não teria sentido. Hoje, como nós sabemos, hoje no mercado comum europeu, com o mesmo documento, entre os cidadãos europeus, eles visitam e percorrem os diversos países sem a necessidade de cada fronteira parar, fazer um pedido, fazer a documentação. Há um livre transcurso de pessoas, há um livre encaminhamento disso. E aqui nós, infelizmente, no Mercosul, que dirá nos países latino-americanos, nós ainda temos que ter esses vistos, essa burocracia, essas dificuldades. Então, no caso, são temas que nós estamos levantando e eu acho que isso começa a dar os primeiros passos para que caminhemos numa fluência melhor. Embora nós, que falamos o português, que nós, os portugueses que nos descobriram, nós somos um pouco arredio a isso, que conversamos o nosso português, o nosso portunhol entre os espanhóis aqui. Mas eu acho que esse entrosamento deve haver. Eu acho que isso é fundamental para caminhar. E a questão da saúde levantada pelos colegas desses diversos países é uma questão central, sem dúvida alguma. A saúde em todos os países, como nós no Brasil, temos a necessidade e o debate de trazer mais médicos, outros levantam a questão aqui do Brasil, a Associação Médica Nacional, que é necessário se oferecer. Mas as questões, as condições de equipamentos para que os nossos profissionais de saúde possam atender, principalmente na interiorização do Brasil, para levar o atendimento médico no interior, nos lugares mais distantes, que tanta carência tem. Mas, em todo caso, se debateu isso, e outros países também sentem essas dificuldades. Eles também colocam que o que se gasta em saúde, o financiamento da saúde, fica muito aquém do necessário. Nós, no Brasil, então, perdemos para vários deles, perdemos para o Chile, perdemos para a Venezuela, perdemos para Cuba, perdemos para vários desses países na aplicação de recursos no orçamento, que nós chegamos em torno de 3,9%, 4%, menos de 4%, que o Brasil aplica no seu orçamento na saúde do país. Então, nós estamos aquém desses países com irmãos. Então, há necessidade de passarmos, conhecermos o que eles fazem, como é que nós fazemos, como é que vamos enfrentar isso. a questão da segurança, ou como é que exercem, a questão do tráfego, a questão dos tratamentos. Eu acho que foi uma experiência. Eu vi bem, principalmente na saúde, o senador Paulo Davin provocou para conhecermos o centro da Universidade de Cuba na formação de médicos e profissionais da saúde. Eu acho que, neste ponto, eles são extraordinários, eles são preparados para isso. E assim, nesses campos todos. Eu acho que nós precisamos aproximar cada vez mais para melhorarmos o nosso entrosamento e o Brasil com um país continental, com 200 milhões de habitantes, que é respeitado por esses irmãos todos. Nós precisamos liderar este movimento, aproximá-los todos e fazermos que possamos trabalhar em bloco, que, através disso, nós tenhamos condições de discutir melhor com os países, por exemplo, do mercado comum europeu, com os países asiáticos, para nós conversarmos com eles. Como é que nós vamos fazer? Quer dizer, nós precisamos nos unir, porque eles, os países asiáticos, também se unem. E nós precisamos trabalhar isso. Eu acho que essa consciência deu para sentir nesse encontro. Eu quero aqui também, ao lado dos senadores que lá estiveram, o Ciro Miranda, o Valadares, o Paulo Davim, eu quero aqui... Acho que todos sentiram isso, os deputados que lá participaram também. Eu senti uma grande novidade, foi da própria Cuba. Eu não conhecia, eu não conhecia, eu sei que não é fácil, eles vivem uma vida difícil, mas são bem recepcionistas, recebem a todos de braços abertos. O nosso embaixador, lá em Cuba, foi muito atencioso, gostei de fazer esse depoimento. José Martins Felício, o embaixador, foi atencioso, recebeu a nossa comitiva, ele e a sua equipe da Embaixada do Brasil e Cuba, nos recebeu na casa dele. Fez um relato da história, do que acontece, do que existe. Nós sabemos que não é fácil, eles precisam fazer uma abertura, a gente sente isso. Os próprios cubanos têm vontade. Agora, de uma coisa, eu me convenci. Os cubanos no campo da saúde, da educação, são preparados. Ganham pouco, mas atendentes de balcão de hotel, muitos até dirigindo táxi, em qualquer dessas funções, eles têm custo superior, muitos deles, eu senti isso. Eles têm custo superior, mas ganham pouco. Ganham o dinheiro nosso aí, o dinheiro de dólar, o dinheiro americano, na base de 20, 30 dólares, 25 por mês, por mês. O que eles têm de vantagem? Que eles, todo mês, têm o seu... Eles têm o poder, eles transformam na moeda deles, que é o seu, o peso, e conseguem comprar, conseguem comprar nos lugares pré-determinados. Eles fazem as suas compras mensais, que é do rancho para poder viver, que é das vestimentas essenciais. Mas, se não mais, eles têm. O ônibus é gratuito, eles têm direito às questões fundamentais, têm direito a isso tudo. Nesse ponto, eu diria que dá para tirar o chapéu para eles. Eu senti também, eu que não conhecia, senti que o próprio Fidel Castro é muito querido, o próprio Raul agora, que é o irmão dele, que está no comando. O Tchê, então, é uma federação extraordinária, Tchê Guevara, a casa onde ele morou, onde ele lutou, muito federado. Agora, o Brasil está investindo, está construindo um novo porto de Mariel, um investimento alto. Eu acho que, com o tempo, isso vai ficar pronto no ano que vem. Isso, vamos ter condições de fazer uma central de distribuição na área do Caribe, porque é no centro, praticamente, em que os navios todos, os pós-Panamá, que se não pode passar no canal de Panamá, dali distribuem com navios menores para esses países todos, da América Central e assim para o mundo. Eu acho que há condições deles, a gente se sente, condições de abrirem, porque até então o empreendedorismo em Cuba era pecado. Mas está começando a haver sinais de abertura. Os taxistas, os táxis são do governo, e aí eles trabalham e ganham aquilo. O governo está começando a ceder agora aos taxistas, vê um preço razoável, ele recebe, ele aluga o táxi, o governo aluga para ele, ele trabalha, paga o aluguel, e o que passar do aluguel é dele. Então já se sentem mais motivados, até esses profissionais do volante. Então começa a haver um abertura. O turismo, acho que tem um grande campo lá em Cuba, o turismo nessa América Central já é extraordinário, e eles têm um espaço muito formidável, muito grande. Há algumas redes internacionais de hotéis investindo, construindo. Aí eles montam com os próprios cubanos, que recebem educação formal, eles são treinados para isso, e a mão de obra é barata. Então nesse campo há condições de começar a reativar, eu diria assim, a reativar a economia cubana, abrindo a essa expectativa do próprio governo, da Assembleia Geral deles, o presidente da Assembleia Geral, que esteve conosco participando nesse encontro. Então eu acho que a participação de todos, a motivação de todos, uma motivação de todos, senador Raup, eu acho que é possível. A presença, a demonstração de amizade, a demonstração de querer colaborar, de fazer com que eles, Cuba com 11 milhões de habitantes, com um território de 110 mil quilômetros quadrados, pouco maior só do que o nosso Estado, que é Santa Catarina, mas eles têm um potencial para sair só da cana de açúcar, de sair só do tabaco, de sair, eu vou expor que a economia é fundamental, de alguma coisa de mineral que eles transformam, mas de abrir para buscar empreendedores de fora, mesmo participação cubana de empresas dali, tem condições de respirar melhor e atrair investimentos internacionais para poder fazer com que as coisas deslanchem. Eu acho que é por aí, nós temos que buscar, eu confesso que é muita pobreza ainda, muito pobre, os carros procuram, vêm de pai para filho, no negocinho, aí passa para o filho, passa para o neto, então tem que andar com aquele tipo de automóvel, aqueles carros e assim, mas começar a abrir o empreendedorismo, começar a avançar com a educação que eles têm e com a saúde básica também, controle da natalidade, eles têm isso, não passa de dois filhos por casal, essa é a base, mesmo no campo, que já vem no interior, eu me lembro do nosso tempo em Santa Catarina do Oeste, até na minha família era 7, 8, 10, 12, é normal isso, está na Escritura, está na Escritura Sagrada, crescer e multiplicar. Essa é uma regra que está na própria Bíblia, mas nesse ponto eles lá têm, eles começaram a controlar isso, porque não é só você gerar os filhos e não ter de colocar, deixar no mundo, tem que ter uma responsabilidade. E nesse ponto, acho que eles têm razão em fazer com que ceder educação, ceder princípios de segurança, agora o que falta para eles é essa abertura, acho que abrindo as condições. A impressão que eu tive, então eu faço esse relato de improviso, porque nós chegamos nessa madrugada de volta, nesse retorno, mas eu não fui deixar de comentar isso aqui com o senhor Leandro, aqui no Senado Federal, nessa tarde, em função dessa participação, o nosso parlatino e justamente nesse país, que é lá em Cuba. Eu acho que são esses os comentários do nosso presidente Anamélia, que eu não fui deixar de declinar aqui da tribuna à tarde de hoje e para os colegas que aqui estão. Obrigado. Obrigado.